Cada manhã, não procure saber onde sou Meu destino não é de ninguém Que eu compreste o espaço do sol Se você não me entende, eu não vou Se eu não me engano, eu entendi Não procure saber onde sou Se eu não me engano, eu entendi Se eu não me engano, eu entendi E aí? Eu sou xa-ve, xa-ve Xa-ve, xa-ve